A Europa no Minuto. Europa Direto dos Açores. A Comissão Europeia decidiu registrar uma iniciativa de cidadania europeia intitulada Apelo à Ação, Proteção do Ambiente em Todas as Políticas. Os organizadores da iniciativa exortam a Comissão a propor um ato jurídico com o objetivo de garantir que os Estados-membros têm em conta considerações ambientais ao adotarem medidas nacionais. Uma vez que a iniciativa de cidadania europeia apresentada preenche as condições necessárias, a Comissão considera que é legalmente admissível. Nesta fase, a Comissão ainda não analisou o mérito da iniciativa. A iniciativa de cidadania europeia é uma forma única de os cidadãos europeus contribuírem para a definição das políticas da União Europeia, pedindo à Comissão que proponha novas leis. Assim que uma iniciativa atinge um milhão de assinaturas, a Comissão decide as ações a tomar. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011.